Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra fazer um super unboxing de algumas caixinhas muito especiais. Olha o tamanho dessa caixa, gente! Sim, aqui nós temos algumas caixas do maravilhoso Clube Esclatilha. Antes de mais nada, vamos abrir, né, pra começar a falar um pouquinho mais sobre esse clube de assinatura tão incrível que eu amo. Mas eu tô aqui louca pra ver o que tem dentro dessa caixa. Ainda tem uma caixa aqui que eu vou abrir pra pegar as caixas do Clube Esclatilha, mas veio também uma cartinha com algumas informações que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. É muita caixinha, gente! Eu tô tão feliz, não sei nem por onde começar. Olha só, aqui dentro tem algumas caixinhas do Clube Esclatilha que eu ainda não tinha, eu tenho quase a coleção completa. E eu acho que eles me enviaram, talvez, para completar minha coleção. E algumas das últimas caixinhas também. Olha só isso! Ai, que emoção! Tem mais! Vamos lá fazer a pilha escotilha. Olha só isso! Olha só isso! Ai, eu não tô conseguindo nem segurar direito. Eu já falei algumas vezes sobre esse clube aqui no canal, mas novamente irei apresentar pra quem ainda não conhece. Veio também aqui alguns brindes. Nossa, muita coisa! Vamos lá abrir junto comigo! Bom, Esclatilha é uma caixinha por assinatura super especial, porque ela envia, bimestralmente, para a casa dos seus assinantes, livros de ficção especulativa, que é um gênero do meu coração, que eu amo tanto. É uma mescla de gêneros incríveis, como horror, terror, ficção científica, fantasia. Pode ser um gênero ou outro, pode ser tudo misturado. Gente, são livros maravilhosos. E vários livros são esgotados ou pouco conhecidos no Brasil, de grandes autores. Por exemplo, já enviaram H.G. Wells, Arthur Conan Doyle, Anthony Burgess. Tem vários escritores super, mega, ultra renomados. E livros deles não estão conhecidos aqui ou esquecidos. Então é aquela caixinha que a gente já fica na expectativa de abrir, super empolgados. Eu já fiz unboxing aqui no canal pra vocês. Eu vou deixar nos cards aqui em cima. Estava faltando pra mim duas caixinhas e mais as recentes. E eu creio que é isso aqui que eles me enviaram, gente, pra eu completar minha coleção. Eu vou abrir com vocês essas caixinhas. A gente vai descobrir os livros juntos. E eu depois mostro minha coleção pra vocês novamente, né? Mostro toda certinha a filinha da coleção completa da escotilha. Mas caso você fique curioso pela assinatura, querer saber um pouquinho mais ou assinar também, o link vai estar aqui embaixo, tanto do site dele como das redes sociais. E sim, você pode assinar e depois comprar kits passados, né? Alguns kits que você deixou passar ou que você apenas conheceu depois. Então, qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Que se eu souber, vou ficar muito feliz em esclarecê-las. Vamos lá, então, abrir aqui. Deixa eu ver, eu acho que tem até a ordem aqui. Olha só, eles botam... Essa aqui é a caixa 8. Essa é a 12. Vamos abrir na ordem, né? Que é melhor. Então, tinha algumas caixinhas. 13. Tem uma caixinha super especial de aniversário aqui também, ó. A caixa 9. Então, vamos agora na ordem. Abrir, começando pela caixinha 8 aqui. Olha só, já começa maravilhoso desde a caixinha, né? Tem esse aviso do not open, não abra. Algumas têm o aviso em inglês, mas outras eu já vi que o aviso está em português. As mais novas, o aviso está aqui, ó. Não abra. E eu adoro essa ideia, né? De não abra escotilha. Vamos lá. Não deixa de dar uma olhada no vídeo passado que vai estar aqui, né? Como eu mencionei. Olha só, gente. Aí, na caixinha, vai livro em capa dura, edição especial, super especial. Esse aqui é a casa no fim de tudo. Olha isso aqui. Olha a capa do livro. Olha o capricho, né? Do autor William Hope Hodgson, tradução de Oscar Nestorês. E aqui temos um livro em capa dura. Eles arrasam muito nas edições. São edições realmente caprichadíssimas. Vai com marcador, vai com revestinha, vai com mimo. E o livro por dentro, sempre também um arraso. Olha isso. Super confortável de ler. Ai, gente, que emoção. Deixa eu ver um pouquinho mais sobre esse aqui. Que eu acho que esse aqui eu não conheço muito. Ah, gente, são dois. Tem a casa no fim de tudo, aqui. E na parte de trás tem os botes do Glenn Gehrig. Kerrig. Os botes do Glenn Gehrig, também do mesmo autor. Olha só. Tanto é que a capa é diferente, né? Coisa mais linda. Adorei essa edição. Eu quero saber um pouquinho mais sobre esse livro para compartilhar com vocês. Vem com a revestinha. Essa revestinha vem falando um pouco mais sobre o livro escolhido e com alguns textos extras, material extra. Esta duologia reúne duas das maiores obras de um dos grandes nomes da ficção especulativa. Apesar de não muito famoso, William Hope fez uma série de experimentações na virada do século XIX para o século XX, tornando-se uma influência incontornável para todo gênero. Os personagens deste livro chegam a um pequeno vilarejo e descobrem as ruínas de uma casa e nelas o diário do antigo dono da propriedade. As páginas velhas e rasgadas são preenchidas com a escrita precisa de um velho recluso, que aos poucos revelam o mal além de qualquer coisa imaginável. Então, um negócio assim meio terror, né? Meio suspense sombrio. Eu já tinha ouvido falar deste livro, gente. Lembrei agora, lendo a sinopse dele, A Casa no Fim de Tudo. E com certeza já tinha. Engraçado como às vezes a gente esquece, mas eu já tinha lido a sinopse deste livro e ficado super empolgada por ele. Gente, adorei. Fora o livro, a revestinha, veio também este livrinho aqui. Que olha só essa capa. Tem algumas cores aí diferentes. Esse aqui, um livro essencial para estudiosos, escritores e amantes da história e do fazer da ficção de horror. São ensaios do H.P. Lovecraft. Em 1927, H.P. Lovecraft publicava o Horror Sobrenatural na literatura. O ensaio é amplamente considerado a melhor pesquisa já feita sobre a literatura de horror. Gente, que incrível. Este ensaio apresenta informações únicas sobre a natureza, o desenvolvimento e a história da Weird Fiction. Aborda a importância revolucionária de Edgar Allan Poe. Também influências como Nathaniel Hall, Thor, Nambrose Bierce e William Hall Hodgson, que é justamente o autor do livro desse mês. Eu nem estou acreditando a isso mesmo. Olha só, o Horror Sobrenatural na literatura. Por H.P. Lovecraft. Um dos grandes ensaios sobre literatura de horror. Amei, com certeza lerei. E, gente, tem um mini marcador. Achei muito fofo. Olha só que capricho do pessoal, né? Da escotilha. Ainda tem um marcadorzinho, né? Que eu acho que eu não mostrei. Mas sempre vai com o marcador do livro. Ainda que o livro também tenha aquele marcador de fitilho. Gente, kit incrível. Adorei. Vamos para o próximo. Este, então, é o kit 9. Do not open. Vamos abrir a escotilha. E, assim, eu abro a escotilha e descobri qual é o livro. Ah, já estou empolgada. Porque, assim, vocês viram no meu unboxing anterior que só tem livro sensacional, né? E para quem curte gênero, é aquele prato cheio. É aquela caixa que você abre com gosto. Este aqui, então, veio... Ah, eu tinha visto essa capa maravilhosa. Deixa eu tirar aqui o plástico para vocês verem junto comigo. Mas, assim, só o título desse livro e a capa já me deixa muito curiosa. Realmente, ficção especulativa é comigo mesmo, sabe? Que gêneros incríveis, né? Que estão todos aqui num só. Colina dos Sonhos, do Arthur Macken. Olhem esta capa incrível. Já estou curiosíssima para conferir. Tradução de Alcebia de Diniz. Ele sempre coloca o nome do tradutor na capa. Bem bacana. Olha isso, gente. Olhem que edição incrível. A Colina dos Sonhos. Vou ler um pouquinho mais sobre isso aqui também. Para a gente já ficar na vontade do livro, né? Está aqui na revistinha. Com certeza tem algumas informações extras. Dentro de todos nós, existem lugares que visitamos quando precisamos de descanso ou abrigo. Nestes locais, o tempo e o espaço obedecem a uma lógica própria, indiferente ao ritmo desenfreado daquilo que nos acostumamos a considerar como real. Então, eu acho que é uma coisa, assim, talvez até meio onírica. Estou curiosa. Envolvida por um torpor irresistível, um novo mundo lhe parece muito mais aprazível do que as ocupações tipicamente mundanas. É um personagem, então, que vive mais dentro de si, né? Uma coisa mais introspectiva. Achei interessante. Eu não conhecia esse livro, gente. Mas já pela capa, quero. É uma publicação original de 1907. Olha só. País de origem Reino Unido. É um livro de ficção e também considerado romance autobiográfico. Curiosa Estou. Vocês já conheciam? Já leram? Aliás, eu quero saber se vocês já leram cada um desses livros, né? Se alguém já leu, conta aqui embaixo. Eu acho que adquire certo contorno sombrio esse livro, porque fala aqui que ele passa a compreender, dia após dia, que talvez exista dentro de si algo de degenerado. E assim começa o seu suplício. Então, parece ser uma trama mais psicológica, né? Eu amei a capa. Eu acho que tem tudo a ver já com essa pegada, assim, meio de sonhos, né? Essa capa aqui. Bom, também já estou curiosa. Essa caixa preta 9, eu acho que eles enviaram os mimos separados, né? Porque eu recebi aqui esse saquinho que tem caixa preta 9. E ela veio sem os mimos dentro. Então, eu acho que esse é o complemento da caixinha 9. Então, veio essa gráfica aqui, gente, do Joe Hill com Gabriel Rodrigues. Lembrando que o Joe Hill é o filho do Stephen King, né? Locking Key. Ah, eu já ouviu falar de Locking Key. Bem-vindo a Lovecraft. Gente, é uma graphic novel. Vou abrir aqui já pra ver. E veio também, olha só, um super negócio de pendurar na porta. Um bem grandão. Que é cuidado ao entrar na escotilha. Tirei do plástico. Então, dá pra mostrar melhor pra vocês aí com mais detalhes. Olha só. É escrito por Joe Hill com arte de Gabriel Rodrigues. Locking Key conta a história de Key House. Eu acho que eu já comecei a ver uma adaptação de Locking Key. Uma improvável mansão da Nova Inglaterra, onde a família Lock se refugia para tentar escapar de um assombroso passado de dor e assassinato. Mas a mansão guarda mistérios inimagináveis e é o lar de uma criatura implacável e dominada pelo ódio, que não descansará até conseguir o que quer. Casa assombrada. É comigo mesmo. Adoro. Olha que legal, gente. Tô querendo ler mais graphic novels. Eu tô com algumas. Tô com várias aqui em casa, né? Maravilhosas. Muito promissoras. Mas essa aqui também. Já fiquei com uma super vontade. Bem sombria, né? Não gosto de mostrar com detalhes, porque eu tenho medo de mostrar spoiler. Adorei. Já tinha interesse por Locking Key. Não conhecia muito, mas assim, lembro de já ter visto e ter gostado da sinopse. Então, quero ler graphic novel com certeza. Agora vamos para caixinhas mais recentes. Essa aqui é a caixinha da escotilha número 12. Então, vamos descobrir aqui quais foram os itens enviados na caixinha 12. Eu não faço ideia. Tem uma cartinha aqui que diz, trouxemos um dos gêneros mais pedidos por vocês. Ficção científica. Emocionada. 12ª edição da escotilha. Dessa vez, traz um clássico. A obra inédita no Brasil. Vou só dizer o autor, tá? Pra gente ver junto o livro. Do autor britânico David Lindsay. Publicado originalmente em 1920. Um romance que combina elementos da fantasia, filosofia e ficção científica em uma exploração da natureza do bem e do mal e sua relação com a resistência. Socorro, já quero muito ler. Não vi nem a capa do livro. Ai, gente. Olha só. Essa é a parte de trás. Olha que coisa mais linda. Tá bem sci-fi mesmo. Bem ficção científica. Nossa. Olha a capa aqui na frente também. Olha a vibe desse livro. Muito sci-fi, né? Já quero super começar a ler. Que capa incrível. Eu gostei muito do conceito da capa. O nome do livro é Uma Jornada para Arcturus, do David Lindsay. Temos aqui na lateral as informações. A fitinha, como sempre. Folha de guarda caprichada. O livro também. Super confortável. Edição incrível. Eles estão caprichando mesmo nas edições da escotilha. Temos a revistinha do mês, que é o Manifesto. Chamada de Manifesto. Então, nesse livro, vamos conhecer Tormans. Um planeta imaginário orbitando Arcturus. As terras para onde os personagens viajam representam sistemas filosóficos ou estados de espírito pelos quais o personagem principal, Masco, percorre em sua busca pelo sentido da vida. Se tem uma coisa que eu amo é quando a ficção científica nos faz refletir sobre a existência, sobre questões existenciais. Às vezes, de forma super profunda, viu? Eu acho que a ficção científica tem muito potencial para isso. Gente, amei! Estou empolgada demais para ler este aqui. E aí, também na caixinha, vieram alguns itens aqui. Vamos lá. Tem aqui aquele marcadorzinho de imã. Vou mostrar pertinho aí para vocês verem. Focando. Está focando? Está focando? Eu acho que não. Daquele que você coloca assim na página, sabe? E aí veio também um chaveirinho aqui da escotilha. O meu está meio embolado aqui, mas eu vou ajeitar. Não sei se agora, consegui ajeitar agora. Olha que fofinho. Este aqui é um chaveirinho da escotilha. Muito legal. E eu acho que é isso. Não tem um pôster aqui também do livro. Projeto gráfico bem legal, né? Que eles fizeram aqui para este livro. Então veio um pôster, com certeza simbolizando aí coisas da história. Já estou triste que está acabando. E vamos lá para a última caixinha aqui. Essa é a caixinha mais recente do Clube Escotilha. Que é a caixinha número 13 de julho de 2021. Foi uma caixinha bem especial essa aqui. Creio que foi caixinha comemorativa. Vamos lá. Tem já o bilhetinho aqui. Julho em comemoração aos dois anos do clube. Isso mesmo. Trouxemos um dos gêneros mais pedidos por vocês. Ficção científica. Olha só. Quanto mais ficção científica, melhor. E escrito por uma mulher muito à frente do seu tempo. Tempo. Gente, é por uma mulher no século XVII. Olha só. Décima terceira edição. Traz um clássico publicado no século XVII. Vocês têm noção? Anos 1600 e pouco. Uma mulher escreveu em ficção científica. Não era comum de forma alguma. A obra é inédita no Brasil. E antes de falar o nome, eu vou mostrar para vocês, tá? Porque vamos lá. Ver a capa juntos. Ai, que emoção. Tá aqui fechada no plástico. Esse aqui já promete. Um grande clássico de ficção científica. Século XVII. Escrito por uma mulher. Olha só a capa. Gostei muito das cores, hein? Lindo. Tem uma pegada assim meio mar, né? Ou eu acho, talvez. Mas tem uma coisa assim meio estrela do mar aqui. O nome do livro, tá aqui na lateral. É o Mundo Resplandecente, da autora Margaret Cavendish. Olha só. Vocês já conheciam esse clássico aqui, da ficção científica? Deixa eu ver o que tem mais escrito aqui sobre ele, né? Para a gente aprender juntos. A obra foi publicada em 1666. Um romance que mistura elementos da filosofia, política, fantasia. Em uma exploração de um novo mundo utópico. Onde há a existência de seres marinhos falantes. Bem que eu achei uma pegada bem marra, né? Na capa. A autora usou a obra para abordar questões sobre a natureza feminina e a autoridade da mulher. Achei interessantíssimo. Não conhecia esse livro. E se tem uma coisa que eu quero é ler mais ficção científica escrita por mulheres. Especialmente essas mais clássicas, né? Que foram lá atrás. Revolucionaram o seu tempo. Não era comum, né? As mulheres terem essa profissão. Escreverem muito menos ficção científica. Curiosíssima. Excelente escolha para o mês comemorativo de dois anos. Um pouquinho mais sobre o livro por dentro. Não é um livro muito grosso, hein? É um livro relativamente curto. Esqueceu umas 200 páginas? 158 páginas. E aí tem epílogo, ó. Tem material extra aqui. Enfim, muito legal. Um pouquinho mais de edição por dentro. Tem até uma ilustração aqui. O esplendor de um outro nosso mundo. Margaret Cavendish, o frenético século XVII. Tem aqui uma introdução. Amei demais a proposta desse livro. Achei muito incrível. E o fato de eu não conhecer esse livro, né? Esse é um livro que eu realmente nunca ouvi falar. Para vocês terem uma ideia realmente das obras que o pessoal da Escotilha traz, né? São obras incríveis, muitas esquecidas, que a gente às vezes nem conhece. Então aqui eu acho que ainda tem algumas coisinhas na caixinha. Deixa eu ver. Vamos lá. Tem alguma coisinha aqui dentro, sim. Aí tem o manifesto, né? Mulheres na ficção científica. Com certeza eu lerei com toda calma esse aqui. Estou com isso planejado. Ler mais mulheres na ficção científica. E aqui, então, nós temos mais um livro que veio, publicado pelo Novo Século, da autora Melissa Tobias. Com certeza, né? Um livro de ficção científica também. Da mesma autora do best-seller A Realidade de Madhu. A Origem de Madhu. Então tem um livro já publicado, A Realidade de Madhu. E esse aqui é A Origem de Madhu. Olha só. Então, a capa. Mostra aqui novamente agora que eu tirei do plástico, né? Olha só. De pertinho aí a capa. E também vem com o marcador. Quanto mais se aproxima da luz, maior se torna sua sombra. Nur nasceu em Caen, na Atlântida. A personagem principal nasceu na Atlântida. Embarque nessa viagem com Nur e entenda a perfeição de tudo que existe. Onde o início e o fim de um ciclo planetário se entrelaçam com conclusões de tirar o fôlego. Ah, é uma trilogia, gente. É isso. A trilogia se iniciou em 2014 com o livro A Realidade de Madhu, seguido pelo A Realidade dos Sete. Então, esse aqui provavelmente é o terceiro da trilogia, né? Ah, eles enviaram aqui para os assinantes para você baixar na Amazon o e-book do 1 e do 2. Foi bem bacana isso. Então, você baixa lá o box As Realidades. Que é a realidade de Madhu, a realidade dos Sete. E esse aqui é o terceiro livro. Então, você não fica boiando, assim, só com o terceiro. Esses, então, foram os livros que eu abri aqui com vocês. Quatro livros muito, muito promissores, né? Vamos combinar que esses aqui estão realmente incríveis, já louca para ler. E agora eu tenho a escotilha completa. Porque desde o começo eu acompanho, então estavam faltando só alguns livros. E eu estou aqui com minha pilha. Gente, nem cabe tudo. Vamos tentar mostrar melhor. Essa aqui é a minha pilha completa do Clube Escotilha. Já mostrei com mais detalhes cada um desses livros da coleção no vídeo anterior que saiu aqui no canal do Clube Escotilha, que vai estar nos cards. Mas olha só, alguns dos livros que eu mostrei para vocês. Olha que capa. Eu estou precisando começar a ler esse livro. E esse aqui também, Destruidor de Almas. Tem tanto livro incrível aqui. Tem Arthur Conan Doyle, sim. O autor Sherlock Holmes. Tem contos incríveis dele aqui nesse livro. Contos de horror e mistério. Aliás, gente, tem dois contos aqui que são contos não oficiais de Sherlock Holmes. É muito legal isso, né? Porque a gente já leu a obra completa. E a obra completa é aquela obra completa. Mas neste livro tem dois contos que você percebe que o autor está mencionando Sherlock Holmes sem diretamente mencioná-lo. Então é muito bacana acompanhar esses contos também. Eu acho até que em um país aí, não sei qual se era a França, algum país coloca na obra completa esses contos não oficiais. Quando eu digo não oficiais, é do mesmo autor, tá? O criador original. Só que não é exatamente um conto de Sherlock Holmes. De protagonismo do Sherlock Holmes, mas ele é mencionado. Tem livros incríveis no Clube Esquotilha aqui, ó. Tô com essa pilinha maravilhosa. Se você quiser saber mais, dá uma olhada no vídeo anterior que eu mostrei com mais detalhes. Cada um deles. E agora sim, coleção completa. Esse aqui, quero muito ler, gente. Da Anne Radcliffe. Romance Siciliano. H.G. Wells, maravilhoso. Um dos meus autores favoritos. Deuses Humanos. E agora, novos quatro livros incríveis. Essa era a minha coleção maravilhosa. Deste clube sensacional. Lembrando que o site da Esquotilha vai estar aqui embaixo. E lá vocês podem conferir todas as informações. Tirar todas as dúvidas. Vem, por exemplo, aqui, ó. Uma parte do que vem na caixa. Tudo completo. A listinha. Tesouro literário. Marcador de página. Manifesto, a revista. Livro em edição de luxo e capa dura. Tesouro literário extra. Para quem assina o plano anual. Cartão de desconto no site do Grupo Novo Século para assinantes do plano anual. Então tem aí também as assinaturas e as vantagens que você tem se você assinar no plano anual. E, claro, o valor da assinatura. Que você pode ter o plano padrão e o plano anual. Além de uma parte super legal que eu acabei de ver aqui. Que é a de pistas. Eles divulgam as pistas pelo Instagram. Mas eu tô vendo aqui que já tem pistas para a próxima caixa. E tem aqui pista 1. Obra publicada pela primeira vez na década de 30. Já fico sempre curiosa, gente. E vou ficando por aqui. Mas qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Também o que você achou desses livros. Se já leu, se quer ler. Se você também curte esse gênero incrível da ficção especulativa. E tudo que esse gênero engloba, né. Todos os gêneros que estão inclusos aqui dentro. Como ficção científica, fantasia, horror, terror. Dos meus gêneros favoritos. Então eu me empolgo demais com a caixinha da escotilha. Vale muito a pena conhecer o trabalho deles. Agradeço novamente ao pessoal da escotilha. Por me convidar para falar mais sobre esse clube com vocês. Esse clube tão especial. E eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Não esquece de curtir. Isso é bem importante para a divulgação do vídeo. Se inscreve para receber tudo em primeira mão. Beijo enorme a todos. E até a próxima.